Na Mira do Cleiton, apoio Autoelétrica Bom Jesus. Agora em Mirasol do Oeste tem Lava Jato de Dakar, premiado em o melhor Lava Jato da cidade, com qualidade. E lembrando em, fazemos pra você polimentos, aquele polimento especial do seu veículo. E tem mais em, lavamos caminhões, carros baixos, motos, venha pra cá. Uma equipe realmente especializada em Lava Jato. E estamos falando do Lava Jato de Dakar, em Mirasol do Oeste. E tem mais, hein? Polimos aquela moto pra você, deixando ela um brinco. Ah, tava esquecendo. Agora também fazemos pra você polimentos de farol. Venha você pra cá, para Jindacar Lava Jato. Fone 996-42-23-27. Anota aí. 996-42-23-27. Buscamos e entregamos. Zidacar Lava Jato. Vamos trazer agora informações direto da Amazônia. Preste bem atenção no que está acontecendo na Amazônia. É sério. Muito sério isso. Esse texto e essa mensagem é importante pra mim, pra você. E eu queria que você compartilhasse, que você mandasse, que você pudesse fazer esses vídeos andar muito longe. Pra que nós, brasileiros, possa começar a tomar aí alguma atitude pro que está acontecendo. Senão, nós estamos ferrados. Preste bem atenção nesse texto, um texto muito importante pra você e pra toda a sua família. Chama a sua família, chama quem está perto pra ouvir. Preste atenção. Imagine viver na Amazônia, ao lado do maior rio do mundo e dentro da floresta com a maior biodiversidade do planeta. Agora imagine que o maior rio do mundo secou. E a maior floresta que existe está queimando. Isso parece filme de ficção científica, mas é triste dizer que é exatamente isso que está acontecendo neste momento aqui na Amazônia. Os rios estão secando e os peixes estão morrendo por falta de água e por contaminação de mercúrio, consequência do garimpo ilegal. A floresta está queimando por ações criminosas. Os animais mais incríveis do mundo estão morrendo. O ar deste lugar, que deveria ser o mais puro do mundo, hoje deu lugar à fumaça. As pessoas estão ficando doentes. Enquanto o governo libera bilhões para deputados e empresários e o Congresso ataca as reservas florestais, a Amazônia pede socorro. Quando a última árvore tiver caído, quando o último rio tiver sido poluído, quando o último peixe for pescado, vocês vão entender que de rio não se come. Nos ajude a chamar a atenção do governo. Compartilhe esse vídeo. O mundo precisa saber a verdade.